Vamos agora até o município de Lontras para mostrar como está a situação que também na prefeitura está contabilizando aí os prejuízos com a enchente da semana passada. Em Lontras, a prefeitura continua fazendo a limpeza de ruas na área urbana, só que as marcas da enchente ainda podem ser vistas em vários cantos da cidade. A chuva forte que atingiu o município na semana passada trouxe prejuízos quase incalculáveis. O seu Newton tem 68 anos de idade e disse que nunca viu nada igual. Foi muito rápido, veio para trás, para frente, foi muito rápido, não conseguiu nada, nada, nada. Muito rápido para todo mundo, essa vez foi todo mundo, todo mundo deixou, não deu tempo. Não, nunca, nunca. Assim não. Dá de bem entrar em casa, né, cara. Minha irmã aqui perdeu tudo. O prefeito de Lontras continua pelas ruas do município ajudando a comunidade. Igual os demais municípios, né, fomos pegos de surpresa, onde a água levantou muito ligeiro e a gente, a população, o poder público não conseguiu estar ajudando e orientando essas pessoas a saírem. Então o cenário é desabastador, onde todos perderam quase tudo. O município, nesse momento, né, primeiramente, está dando suporte à população aí que perdeu tudo, fazendo o quê? Instruindo eles, indo com eles, as suas residências, até porque muitos são idosos, muitos, nesse momento, não têm cabeça, condição de ver aquele cenário todo, como se encontra a casa dele. A gente vai ali, auxilia ele a tirar o que é bom, né. Aqui em Lontras, milhares de pessoas foram atingidas, segundo a prefeitura. Um dos locais com mais prejuízos é aqui na Praça 11. Muitas pessoas saíram de casa somente com a roupa do corpo. Hoje a gente tem aproximadamente 2.050 pessoas atingidas diretamente, né. A gente ainda está levantando esse número, mas aproximadamente são 680 famílias, residências, atingidas diretamente. Hoje a gente tem seis abrigos abertos. Dentro dos abrigos a gente tem 89 famílias e 250 pessoas. Nessa manhã, a prefeitura fazia a limpeza da casa do Fábio. Ele veio de Natal no Rio Grande do Norte e vive há quase dois anos na região. Na enchente da semana passada, ele viu o resultado de tanto trabalho ser perdido. Só os documentos e umas duas paredes de roupa. Estou lá no abrigo agora, esperando aí voltar ao normal para começar uma nova vida de novo. Rapaz, se eu vou botar para secar no sol, né, algumas máquinas eletrônicas. Eu junto reciclagem também, só a maioria reciclagem aí vai ser aproveitado. A dona Vanderleia também tentava salvar o pouco que restou dos pertences na manhã de hoje. Olha, foi muito rápido, assim, até estava ficando achando tantas coisas, mas daí não deu mais tempo. A água veio tão rápido que não deu tempo, sabe, de tirar. Foi difícil, meu amigo, só Jesus. Olha aí, é só o documento. O resto ficou tudo mesmo. O jeito é lutar para frente e ver se a água ajuda a gente, porque a gente também ganha só meio salário, na verdade, né. Eu ganhava um salário, mas daí eu tinha uns empréstimos, daí eu só ganho meio, né. Mal modo pagar o aluguel. A área rural de Lontras, mais uma vez, também foi bastante atingida. A agricultura está sendo bem judiada, né. A gente sabe que essa enchente, o comércio, ele foi muito atingido, mas a agricultura também. Então, a gente tem muitas perdas na agricultura e o que acontece? O agricultor está a céu aberto, então ele já está vindo desde a enchente passada sofrendo. A gente não consegue desenvolver. A perda no trigo foi gigante, a perda no arroz, né, cara. O pessoal ficou bastante perda na cebola ali. Até visitei alguns produtores aí nessa semana, quando as águas baixaram ali. O pessoal descartando bastante cebola, porque estava direto na água, daí quando abre o sol, o sol abre escaldante, né. Então, a planta entra em estresse e tu vê que a cultura não se desenvolve, né. Tu vê que o produtor realmente, ele está sofrendo, né. Até semana passada, antes dessa última cheia, a gente estava em Rio do Sul, na conversa lá na Cravil, né. E os números assustam. São quase 2 bilhões em Santa Catarina em perda no agronegócio. Então, realmente, a agricultura está sofrendo e está sofrendo muito, né. A prefeitura também faz a distribuição de mantimentos, mas a população precisa fazer um cadastro. Para as famílias diretamente atingidas, a gente já realizou o atendimento, né. Agora, a gente está atendendo as famílias que ficaram desalojadas, certo. Foi criado um link que está disponível nas redes sociais para as famílias se cadastrarem, para receberem ajuda humanitária do Estado, né. E as famílias que estão dentro do abrigo, a gente já solicitou para a Defesa Civil do Estado. Então, quando elas retornarem para as suas residências, elas vão estar recebendo esses kits.